Olha irmão, cuidado com o carnaval, olha irmão, cuidado com o carnaval, você quer desviar nessa temporada pra foliar, a precisão é que Jesus vai te pregar. Olha irmão, cuidado com o carnaval, olha irmão, cuidado com o carnaval, você quer desviar nessa temporada pra foliar, a precisão é que Jesus vai te pegar, a precisão é que Jesus vai te pegar.